Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Qual a importância de receber um novo equipamento da Brigada Militar, uma nova viatura, dentro desse contexto que a gente está apresentando por aqui? Muito boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde, pessoal da Lagoa TV. É muito importante. Nós estamos com dois veículos aqui. Fiz questão de trazer os dois. Esse aqui veio em 2014. Já está com quase 140 mil quilômetros rodados. Também pela consulta popular. E acabamos de receber um novo veículo aí, nas mesmas características. É importante porque agora a consulta popular não simplesmente está comprando veículos para mostrar que está tendo um reforço na questão dos veículos. Mas veículos reforçados, com uma estrutura adaptada para o nosso interior do estado, que é um interior com muitas estradas de chão. E a gente precisa de um veículo com a suspensão mais reforçada, mais espaçoso. Então já é a nossa terceira palio-advento que nós temos no município que vai ficar operante aqui na cidade. É muito importante esse reforço e a participação popular é fundamental, porque a gente conseguindo renovar nossos equipamentos e nunca deixando a comunidade na mão. Eu me lembro que há uns 10, 15 anos atrás era uma dificuldade a questão de viatura. Nós tínhamos efetivo e não tinha viatura. Quantas vezes eu mesmo trabalhando na rua tive que empurrar a viatura para fazer pegar, porque dificuldade de motor, o carro muito velho, precisando de doação da comunidade para manter o veículo rodando. Agora é o contrário, agora é viatura nova e pouco efetivo. Mas a gente consegue administrar, consegue manter um policiamento 24 horas na cidade. Estamos fazendo um trabalho em conjunto com a polícia civil, que tem dado bom resultado. Então estamos fazendo essa união, as duas instituições com pouco efetivo. Nós conseguimos manter um bom atendimento para a comunidade e a viatura veio para acrescentar isso. Qual a importância desse ato em estar vendo a Brigada Militar, que muitas vezes e muitas operações atuam ao lado da polícia civil, ganhando esse reforço na tua opinião? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade é muito importante que a população saiba que hoje uma das únicas formas das polícias, tanto a Brigada Militar, quanto a polícia civil, receber algum veículo é por meio da consulta popular. Tanto que teve um período em que as polícias, a segurança pública ficou fora da consulta popular, que as polícias de TAPs, enfim, do estado inteiro ficaram sem receber nenhuma viatura. Principalmente as cidades do interior que ficam longe do acesso da administração. Então eu mesma sou uma defensora da consulta popular, porque é a forma que a gente tem, que a comunidade tem de expressar a valorização pela segurança pública, votando na segurança pública. E é a forma que a gente tem então de receber alguma ajuda material do governo, no caso as viaturas, que é o que a gente sempre pleiteia, para fins de poder efetivar um serviço satisfatório para a nossa população. E é interessante que este ano a Brigada Militar está recebendo a viatura, que é da votação do ano anterior, e ano que vem a polícia civil vai estar recebendo também uma viatura, que é da votação que teve durante este ano, que TAPs conseguiu tirar o primeiro lugar de toda a região. Embora a segurança pública não tenha ficado em primeiro lugar, a gente ficou em terceiro lugar aqui no município. A gente teve a sorte de ter ficado em primeiro lugar na votação geral, graças justamente à mobilização da prefeitura, do Paulo, da população, num contexto geral. E graças a isso a gente conseguiu definir que TAPs também vai estar recebendo uma viatura no que vem para a polícia civil. Coordenador da sala do empreendedor, Paulo Emílio Silveira, este ano foi um trabalho um pouco diferente. Através da consulta popular, você conseguiu reunir na sala do empreendedor todas as entidades vivas aqui do município. Teve a CITA, Polícia Civil, Brigada Militar, Prefeitura, Secretarias, todo mundo colocando a sua parte e fazendo uma campanha, uma espécie de campanha eleitoral para a cidade de TAPs, uma campanha apartidária justamente para se conseguir recursos para a cidade de TAPs. Deu certo e hoje a gente está vendo já o resultado disso tudo, o resultado da consulta popular em prol da população, que é quem vai usufruir os benefícios da segurança pública aqui na nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde aos que ouvem a Lagoa TV e assistem. Realmente, este ano foi fundamental a participação e foi bem expressiva. Nós ficamos com quase 3 mil votos. Ficamos em primeiro lugar na votação de toda a região, entre os 17 municípios. Graças ao engajamento de todo um grupo das pessoas de TAPs, sabendo que só através dessa participação, só através da consulta nós conseguimos obter alguma coisa. Nós tivemos pela UERGS 520 mil, mais uma viatura para a Polícia Civil, 60 mil para a Agricultura Familiar e mais 120 mil para o hospital em Camacuã. Quer dizer, foi uma verba satisfatória, excelente. Mais do que isso, a participação popular, o próprio nome diz, a consulta popular, nos possibilita isso. E graças ao veríssimo, à delegada Fabiane, ao pessoal da prefeitura, aos meus colegas todos, às escolas, às creches, às suas diretoras, e principalmente a população que acreditou no processo, colocou seu voto lá na urna e para nós foi de grande satisfação, para mim foi de extrema satisfação este ano na consulta e esperamos que o ano que vem se repita e melhore. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho